Salve, salve galera, tudo bem? Bom dia a todos. Estou aqui passando pelas minhas redes sociais para falar uma parada muito importante. Eu venho recebendo diversas mensagens de fãs, amigos que estão indignados do porquê o nosso presidente e seus aliados estão usando tropa de elite nas campanhas eleitorais. Isso já se estende há anos, mesmo da outra vez também quando ele se candidatou, também usou. Isso causou uma indignação muito grande para mim. Eu estou ali cantando e de repente pode parecer até que estou macomunado e que tem tudo a ver, mas queria deixar bem claro para vocês que eu sou contra esse governo, sempre fui e não faço parte disso daí. sou indignado, sou contra, não acho legal. A gente está procurando nossos direitos aí para ver se a gente consegue tirar, mas é muito difícil, os caras são muito poderosos. Mas é isso, só para deixar bem claro que a gente é contra e não quero que esse cara use a nossa música tropa de elite nas campanhas e que espero que ele não ganhe e que essa música não ajude ele. Valeu? Tamo junto. Bom dia a todos. Fora Bozo.